Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Merlin Jenin e hoje eu vou falar sobre os incels. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o lip de gel para dar um up aí no seu amigão na hora H. Uma pessoa aqui deixou nos comentários para eu falar sobre os MGTOWs e incels. MGTOW eu já falei, tem um vídeo aqui no canal sobre o assunto, eu vou deixar aqui no card. E agora eu vou falar sobre os incels. E afinal, o que é um incel? Incel vem do inglês involuntary celibates, que são pessoas que são celibatárias, não se relacionam com outras pessoas sexualmente, mas não porque querem, é algo involuntário. Às vezes a pessoa acaba sendo muito frustrada, é uma pessoa introvertida, é uma pessoa que não tem habilidades sociais, não é uma pessoa atraente, né? Enfim, elas acabam sendo preteridas, acabam sendo aí colocadas de escanteio e não se relacionam com outras mulheres. Majoritariamente são homens, apesar que quem criou inicialmente esse projeto foi uma mulher, mas depois ela repassou para um cara cuidar do site que ela havia criado. E são homens que têm aí muitas frustrações, que têm algumas questões também mentais envolvidas, podem ter questões relacionadas a álcool, a drogas, né? São pessoas que muitas vezes acabam externalizando essa frustração, essa tristeza até de uma forma mais violenta, através de fóruns na internet. Existem muitos casos, inclusive nos Estados Unidos, onde houve muita violência, de mortes, né? A pessoa revoltada acabou aí armando, comprando e saiu matando, atropelando pessoas, enfim. Fato é que são pessoas que precisam de ajuda psicológica, né? Porque a gente precisa do outro, de uma certa forma, né? De uma forma amorosa ou não, mas a gente precisa ir do outro, porque nós nos constituímos como humano com a presença do outro, né? Então, essas pessoas, para que elas se refaçam, sejam pessoas que consigam estar em um relacionamento, um relacionamento saudável, elas precisam primeiro se curar, né? Porque é necessário entender o porquê de tanta revolta, porque aí rola a misoginia, que é o ódio em relação à mulher, rola tristeza, rancor, rebeldia, uma série de emoções negativas que acabam impedindo aí a fluidez de um relacionamento saudável, sabe? De você, de fato, se sentir bem com você mesmo, para então trocar com o outro. Coisa que eles não têm, né? Eles não se sentem bem com eles mesmos. Pelo menos quatro assassinatos em massa, resultando em um total de 45 mortes, foram cometidos na América do Norte por homens que se identificaram com incéus ou que mencionaram nomes e escritos relacionados a incéus em seus escritos privados ou na internet. As comunidades incéus têm sido criticadas pela mídia e pelos pesquisadores por serem misóginas, encorajarem a violência, espalharem visões extremistas e por radicalizarem seus membros, né? Então são pessoas que acabam indo para o extremo, né? O extremo da raiva, o extremo do rancor e isso nunca é positivo. Em alguns momentos a gente está sem algum parceiro e a gente precisa aprender a lidar com essa ausência. O que Freud falava sobre um sujeito saudável, né? Falava que uma pessoa pode se considerar saudável se ela consegue trabalhar e amar, né? Esse amor aqui engloba não só o amor erótico, né? Mas também o amor fraternal, né? Então a gente precisa ter sentimentos mais positivos em relação ao outro, né? Não também depositar a nossa vida em uma relação amorosa, né? Toda a sua expectativa de vida vai ser preenchida quando você encontrar uma mulher. Não! Você pode ser feliz agora, né? E tem que ser feliz agora com as pequenas coisas da vida, os pequenos detalhes aí. Tem como a gente se melhorar, estar bem conosco mesmo e na hora certa vai ter uma pessoa bacana aí para você compartilhar a sua vida. Mas o mais importante é você estar bem com você mesma. Então essa cultura em céus eu vejo como pessoas assim, que precisam de ajuda, urgente, sabe? Porque acabam descontando no outro uma frustração sua, né? Alguns partem para um extremo horrível de violência contra a mulher, de estupro, sabe? Uma maldade sem fim. Então é uma cultura que precisa ser combatida, né? A gente pode e deve ser feliz com a gente mesma, investir no nosso autodesenvolvimento pessoal e assim, quando chegar o momento certo, você vai encontrar uma pessoa bacana. E ser uma pessoa interessante também, né? Como a gente faz para ser uma pessoa interessante? Consumir arte, ler, investir em você, estudar, viajar, tudo isso vai fazer você se tornar uma pessoa que vale a pena compartilhar uma vida junto. Agora só fica em fóruns de internet o dia inteiro. Só fica falando mal de mulher o dia inteiro. Como que vai ter algum relacionamento? Não sai de casa, né? Fica às vezes na internet o dia inteiro. São pessoas também que muitas vezes fracassaram, né? Não tem um trabalho. Mas por isso que eu digo, tem que investir em você mesmo, correr atrás. Começa, cara, às vezes um trampo mais simples, mas você vai crescendo aos poucos, fazendo curso, estudando, correndo atrás. Mas nesse investimento você vai também conhecendo pessoas, vai se relacionando. Se você é muito introvertido, tem algumas formas de você trabalhar essa questão. Às vezes fazendo teatro, fazendo terapia. Enfim, tem muitas formas de a gente trabalhar aí as lacunas que existem em nós. Uma que não pode a gente ficar com raiva, com rancor e descontar no outro frustrações que são somente nossas. E você de casa, o que você acha dos incelos? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse curso de gancho. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!